Eu não te esqueci nem te substituí A verdade é que me acostumei a viver sem você Do que adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá guardado dentro da sua memória Do que adianta tomar todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar pra sua aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém se completava como aquele sujeito Você vai acordar, se olhar no espelho E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer Que não consegue esquecer E aí vai lembrar que existe um sujeito E aí vai lembrar que existe um sujeito E aí vai lembrar que existe um sujeito Mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém se completava como aquele sujeito Meu parceiro Alassie Grif Reis Se liga no Pida, Paulo Alex Lopes Rui Top Eventos Jonas C.T. de Feira de Santão